E aí pessoal, beleza? E hoje é dia de oferta aqui no canal e eu separei alguns produtos de fone Bluetooth, caixas de som que estão em promoção aí na Amazon Brasil. Lembrando pra você que não conhece, a Amazon é uma das maiores empresas de e-commerce do mundo e a compra é garantida por ela. Você pode passar o parcel lá, tem 10x sem juros no cartão. Então, bora ver esses produtos aí. Aproveita! Então pessoal, temos as ofertas de hoje aqui, o primeiro produto, o Redmi AirDots 2, que é de R$109,95. Espero que seja original, inclusive tem vídeo aqui no canal falando quando é, quando não é original. Temos aqui também, separei pra vocês, essa caixinha de som JBL. Nossa, essa caixinha é poderosa, gente. Vale muito a pena. A gente tem outras cores dela aqui, ó. Por R$169,00. Tem azul, vocês tem vermelho ainda. Gente, essa caixinha é um investimento que vale realmente bem a pena, viu? Muito legal mesmo. A versão preta aqui é a mais barata, R$169,00. A azul tá um pouquinho mais cara. Outro produto que eu separei aqui pra vocês é essa caixa de som aqui, ó. Essential Sound aqui, Gol. Temos de R$155,00. Então, é um preço muito bacana. E eu achei ela bacana porque ela é resistente à água. Eu não conheço muito bem essa marca aqui, mas eu vi as avaliações que eu sempre vejo antes de estar se proporcionando um produto. As avaliações dos clientes. Você viu, ó. 2 mil e poucas avaliações. E olha aqui a nota dela. Ela tá muito boa. Por ser resistente à água, é uma caixinha muito bonita. Gostei bastante, olha. Com acessórios. Gostei. Achei bacana. Então, por esse valor aqui de R$155,00, tá? Um preço show de bola. Lembrando que você pode estar parcelando aí também no cartão. Outra caixa, essa aqui, ó. Essa super bazuca da Multilaser. Multilaser já é uma marca conhecida, né? Temos aqui também avaliações. No preço de R$358,00. É uma caixa bonita, tá? É uma caixa legal, bacana, potente, tá? 180 watts, preto. Bacana também. Mais uma. Essa aqui, ó. Outra movie da Multilaser. Uma caixinha diferente. Por R$139,00. Essa aqui, jamais em conta, jamais no modelo mais convencional. Mas é mais baratinha também. Ah, separei no meio aqui, ó. Antes de falar das duas últimas ofertas. Um celular que é o Note 9S. Porque o Note 9S, que é o celular que eu uso. Então, eu já posso falar dele com propriedade. Eu amo esse celular. Tem review aqui no canal também sobre ele. E é um excelente aparelho ainda. O meu é de R$128,00. Mas você vai pôr um pouquinho mais caro na versão de R$128,00. Uns R$1.500,00 e alguma coisa. Mas essa versão aqui de R$64,00. Se você não precisa de tanta memória. É um celular bonito. Boas câmeras. Bom desempenho. É um celular excelente. Você pode fazer até em 10x sem juros aqui. Com vendedor confiável. Temos esse lindão aqui. Aurora Blue. Bom. E por último, as ofertas das caixinhas de som aí. Não podia deixar de falar da Ecodot, né? Com a Alexa. Temos a geração 3 que está na promoção por R$331,50. Então, é bacana ainda. Aquela mais fininha, né? Mais bonitinha. É um ótimo dispositivo. E ele é bem discreto. Bem bacana. E temos aqui a quarta geração. Que é aquela globalzinha, né? Mais globinho. Mais redondo. Pouquinho mais cara. Ela está de R$399,00 por R$379,00. Então, mais uma boa opção de compra aí para vocês. Essas são as ofertas Amazon. Dá uma olhadinha. Vê se tem mais algum outro produto. Pesquisa aí. O link. Lembrando que o link de todos os produtos está na descrição do vídeo. Ok? Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.